E aí meu povo e minha pova, vamos aqui para o próximo vídeo, onde eu vou ensinar a fazer as horas de 12 a 12. Lembrando que as horas a MPM não começam de zero, então meio dia é 12 e meia noite é 12. Então começar de zero é que é o mais complicadinho desse circuito, porém não é tão difícil assim. Vamos aqui iniciar o nosso circuito colocando um novo circuito, vou chamar ele de .12 a 12 e nele vai seguir basicamente parecido com esse outro aqui, só que eu vou fazer do zero para vocês irem vendo melhor aqui e a gente vai utilizar umas novas ferramentas, que vai ser só uma nova mesmo, uma nova ferramenta para a gente poder fazer esse esquema funcionar direitinho aí. Bom, para contar de 0 a 12 eu preciso de dois circuitos de 9, 0 a 9, do mesmo jeito dos outros, vou colocar aqui o nome do circuito para a gente ir sempre se situando aqui está, com o rótulo para o solo, pronto. Vamos ter aqui também nossos display hexadecimal para cada um, e esse circuito é um pouquinho maior, então vou colocar ele mais para baixo aqui, fica melhor de entender, separar um pouco eles também. Pronto, esse circuito ele vai ser contado até 12, certo? Então, vamos colocar logo aqui o nosso clock, para a gente começar a contar, vou colocar aqui a posição dele para o oeste e entrar aqui dentro do clock, aqui ó, CLK, aqui vai direto para a visualização e o clock seguinte, vai entrar aqui no clock, que vai para a nossa visualização, tranquilo, aqui vamos contar até 12, só que no caso a gente não vai resetar em 12, a gente vai resetar em 11, porque 12 vai ser substituído pelo 0,0 na hora do reset, então, quando chegar em 11, é que a gente vai resetar o sistema, o contador, a gente vai utilizar aqui, dois distribuidores de 4, para a gente poder usar a nossa porta, a nossa, é, isso, a nossa porta NOA, para poder fazer o reset. Colocar aqui, ele para cá, e aqui vou inverter o outro distribuidor, pegando aqui esse próximo. Na verdade, é bom juntar eles dois aqui, vai ficar melhor de visualizar. Beleza. Pronto, agora vamos pegar a nossa porta NOA, aqui. Aqui, lembrando que nós estamos com 8 bits, né, então a quantidade de entradas é C8, eu vou deixar ele maior para ficar melhor de ver, vou sempre rotular para a gente saber quais são as portas que a gente está usando, e ele aqui vai para o sul. Aqui, a gente vai precisar utilizar outra porta NOA, mas para frente um pouquinho, então eu vou deixar ele bem separado aqui, para a gente poder ter mais liberdade aqui. Aqui, a gente vai precisar barrar a primeira porta, certo? E a gente vai precisar barrar essa outra aqui. No caso, é a quarta, da direita para a esquerda. Beleza, pronto, aqui é só a gente agora fazer as conexões, do mesmo jeito que a gente aprendeu nos outros vídeos. Na verdade, eu deveria ter feito assim, mas tudo bem. Só corrigir aqui. Aqui, se não, no próximo circuito, pode ser que não dê para fazer aqui. Beleza, galera. A porta aqui está, para ser barrada, foi barrada. Pronto, quando a gente passar o circuito para cá, ele vai zerar os dois, que é esse aqui, tem o clock do reset. E esse aqui também tem o clock do reset, que a gente vai precisar zerar todo o circuito. Ó, pronto, zerou. Como sempre, salvamos, agora vamos ver se ele vai resetar no 11. Pronto, beleza. Está resetando no 11. Na verdade, galera, eu errei aqui, desculpem. Não é para resetar no 11, é para resetar no 12 mesmo. Mas é fácil de corrigir. O bom é porque a gente consegue corrigir na mesma hora. A gente vai precisar resetar mesmo no 12, porque eu não vou precisar mais do 12. O 12 vai ser o zero. Então, a gente tem que resetar mesmo na posição 12. Então, é só a gente desbarrar o primeiro, barra o segundo e só. É só isso que a gente precisa corrigir. Pronto, galera, vamos ver se está agora barrando no 12. Isso. Pronto, agora a gente não quer o 0, 0 aqui. A gente precisa do 12 no lugar do zero, porque o circuito começa de 12 e termina com 12. Então, a gente vai forçar o 12 aqui, colocando ele manualmente. Vamos colocar aqui o distribuidor de 4 pinos para cá. E vamos colocar o distribuidor de 4 pinos para o outro lado também. Pronto, para fazer o número 1, o número 2 no caso aqui, a gente precisa colocar a fonte aqui do lado, para sempre mandar os bits. Para o bit 1 aqui, para a linha 1 aqui, o fio 1. O fio 0 vai ser 0 também igual aos demais. Para isso, a gente precisa de um terra aqui para deixar tudo 0. Pronto, se eu for desconectar aqui e conectar, vocês vão ver que já vai estar vindo um 2 para cá, certo? Mas, por enquanto, vou deixar assim. Pronto, para cá, o número 1 vai ser da mesma forma que a gente fez no circuito que soma, de 0 a 9. A gente vai colocar esse 1 aqui na posição 0 e vamos colocar um terra em todos os outros fios. Dessa forma, vai vir um para cá, vocês vão ver. Beleza? Eu venho um para cá. Vou colocar de volta. Beleza, galera. E antes que eu me esqueça, eu vou colocar aqui a saída dos dois aqui. Vou colocar aqui 4 bits. Vou colocar ele como posição sul. Chama ele de unidade. E aqui, mesma forma, vou colocar do outro lado aqui. Chama ele de dezena. Com sua posição oeste. Tranquilo, pessoal. Isso aqui é a saída de dados para quando a gente for colocar ele no circuito principal. Como que a gente vai fazer isso? Colocar o 12 no lugar do 0 ali. A gente vai precisar utilizar uma nova ferramenta chamada ela de multiplexador. O multiplexador, eu vou tirar essa opção de incluir enable, vou explicar para ele para que serve. Primeiro, os bits de dados vão ser 4, né? Vai ter um bit para seleção. E a posição dele vai ser para o norte. Certo? Como que funciona? Vai entrar um dado aqui, vai entrar um dado aqui, vai ser um dado aqui. Aqui vai ter um clock. Quando eu clicar aqui e ele mandar um para cá, aqui vai ser um estado e aqui vai ser outro. 0 é um estado e 1 é outro estado. Então, eu posso selecionar entre um e outro. Então, como é que a gente vai fazer? Quando o bit for 1, vai estar aqui como 12. Quando o bit for 0, ele vai estar como o contador de 0 a 11. Vocês conseguem entender? Então, vamos lá. Vou colocar aqui esse mux para lá. Apagar esses fios. Ó, ele vai ficar aqui. Certo? E... Deixa eu só verificar na minha colinha como é que vai ser aqui. Entendi. Pronto. Aqui vai para cá. Certo? E o número 1 daqui ele vai para a próxima seleção do mux, que vai ficar aqui. Beleza, galera? Então, ó, se você for ver, quando o bit tiver ativo, 1 aqui, vai ficar 1 aqui. Quando ele tiver negativo, negativo, mas quando ele tiver em 0, ele vai ficar ao 0 do contador. então, vamos fazer a mesma coisa para o do lado aqui. Para a unidade. Ele também vai para 0 aqui e aqui vai para o 1. Para o 2, no caso. Aqui tem o número 2. Beleza, galera. Quando tudo tiver 0 aqui, é que eu vou ativar o mux. Para isso, eu também vou usar uma porta-nó. Só que essa porta-nó, eu vou colocar ela aqui para o leste e vou usar os bits todos do 0, que é da posição 0, 0 aqui. Então, para isso, eu não vou barrar ninguém. porque não tem nenhum número 1 aqui. Nenhum bit, né? Não vou barrar ninguém e vou conectar aqui em todos os fios. Então, como que fica? Quando tudo for 0, ele vai barrar e vai sair um 1. E esse 1, ele vai para o mux. Ele vai para o mux para colocar o número 1 na posição 0. Número 12, no caso, na posição 0. Vou colocar ele para cá. Já fica 12. quando eu começar a contar, ele vai contar de 1. Por quê? Porque aqui já é 1. Então, o nó não entra em ação para barrar. E aí, por diante. Quando ele chegar em 11, ele vai e reseta o contador. Ele vai resetar o contador. Ele chegou em 0. Certo? Ele chegou em 0, 0. Se eu tirar o mux aqui, Tirar o mux para funcionar e colocar o número 1 aqui, número 0, o contador está em 0, 0. Mas quando o mux está ativado, ele fica em 12. Então, dessa forma, a gente consegue contar de 12 até 12. Beleza, pessoal? Então, esse é o circuito 12 a 12 do relógio. Próximo vídeo, a gente vai aprender agora a fazer a mudança entre 23 e 12 horas. Tá certo? Valeu, galera!